E aí, pessoal do canal? Tudo bom? A Adriana Jornalio trazendo pra vocês mais uma Unbox. Dessa vez, eu trouxe pra vocês, olha que legal, um daqueles mapas, o mapa MUND de raspar. Aqui, tá falando que é a versão de luxo, não sei se é, certo? Ele tem algumas informações extras, como, que nem esse aqui, ó, beleza, informativas e belezas, enfim, vamos ver como é que ele é. Mas antes de eu abrir esta belezinha, não esqueça de deixar aquele seu joinha, compartilhar esse vídeo com os amigos que estão querendo comprar esse mapa e se inscrever no canal, assim eu trago cada vez mais conteúdo desse de unboxing e tudo mais, certo? Sem mais delongas, vamos lá. Ele vem nessa embalagem, que é um tubo, um tubo, parece um tubo de papelão. E aí, basta abrir aqui a pontinha dele. Olha lá. E já temos um papel de seda, né, pra não machucar o mapa, provavelmente dito. E ele vem aqui, enroladinho, certo? Vamos ver. Olha só que legal. Esse mapa, ele é bem grande, bem grande mesmo. Ele é de um tamanho de 80 por 42. E aí, depois você faz o quê? Você vai raspando cada país que você já visitou, e no final você tem o mapa mundi todo bonitinho. Vamos testar aqui, ó. Como eu já visitei bastante coisa do Brasil, eu comecei raspando. Quem não viu o raspador, não viu o filme, não. Quem não viu o vídeo, né, do mapa do Brasil, eu fiz um mapa do Brasil também, de raspar. E ele veio com esse raspadorzinho, que eu vou usar aqui agora. Olha que legal. Estava aqui raspando, pessoal, e esqueci de avisar pra vocês. Lembrando, esse mapa tem a descrição aí no canal, pra você comprar ele bem mais barato, comprar ele baratinho, pela indicação aqui do canal, beleza? Bora? Vou terminar de raspar aqui o meu. Fui! E aí, você vai raspando os países dos quais você já visitou. E o objetivo é você concluir o mundo todo, deixar o mundo todo raspado, porque você já visitou o mundo todo. Certo? Bem legal, né, pessoal? Bem, espero que tenha ajudado a você na sua decisão de compra aí. Se ajudou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário de dúvida. E vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.